Hong Kong, uma gota de liberdade em um mar de autoritarismo. Autor, Wilson Mesquita. No dia 31 de março, houve então o primeiro protesto em Hong Kong, e naquele dia não havia nenhum tipo de instituição, governo ou país que imaginaria que mais de três meses depois ainda ocorreriam manifestações na cidade. Esse é um artigo em defesa da liberdade. Esse é um artigo em defesa de Hong Kong. Parte 1. A História e as Manifestações Antes de qualquer coisa, como sempre deveria ser feito, vamos recapitular brevemente a história da cidade e entender as razões para que o povo de Hong Kong lute com tanta veemência contra o autoritarismo chinês. Foi em agosto de 1842, após a Primeira Guerra do Ópio e a assinatura do Tratado de Nankin, que a cidade de Hong Kong tornou-se uma colônia do Império Britânico. Sendo que, após esse evento, toda a cultura da cidade passou a ser remodelada aos padrões britânicos. Ou seja, criou-se um ibedrismo entre a cultura oriental tradicional e os modelos ocidentais. A cidade permaneceu sob o domínio britânico até o ano de 1997, quando, após acordos com o governo chinês, a cidade foi devolvida à China. Tais acordos levaram a China a criar o sistema político de um país, dois sistemas. Afinal, o povo de Hong Kong teria passado mais de 150 anos cultivando uma cultura totalmente diferente do resto da China continental. Ou seja, estamos falando de uma cidade mudada pelo tempo. Uma cidade que valoriza o valor do livre mercado, que não sofreu nas mãos de Mao Tse-Tung, que podia observar os efeitos do Partido Comunista Chinês de perto e atestar sua violência aos direitos dos indivíduos. As manifestações surgiram devido a um projeto de lei que seria regulado pelo governo de Hong Kong, o qual visava permitir que criminosos partissem em extradição de Hong Kong para a China, onde eles seriam réus da justiça chinesa. Todavia, ao receberem essa notícia, o povo de Hong Kong interpretou como apenas uma maquinação do PCC, Partido Comunista Chinês, para que a extradição de opositores políticos e críticos ao sistema comunista se tornasse legal. Com essa interpretação, o povo de Hong Kong decidiu utilizar as redes sociais para convocar manifestações dentro da cidade, inicialmente pacíficas, mas que, devido à forte repressão do aparato estatal local, tornaram-se cada vez mais violentas. Se sim, podemos chamar de violência a reação de uma vítima ao reagir contra um criminoso? Os protestos começaram, como disse anteriormente, em forma de rejeição à lei de extradição. Porém, com a prisão de líderes manifestantes e pela forte brutalidade empregada pela polícia e agentes do governo, hoje, o povo da cidade exige cinco políticas e deixam claro suas intenções de não cederem em nenhuma delas. Exigência número 1 O enterramento completo da lei de extradição, algo que já foi prometido pelo governo de Lan. Segunda exigência A renúncia da governadora Kari Elan. Terceira exigência Sufrage universal para eleger um substituto com eleições diretas. As últimas eleições ocorreram de forma indireta, onde todos os candidatos tiveram a aprovação do governo chinês para concorrerem. A quarta exigência A criação independente sobre abusos cometidos pela polícia. A quinta exigência A liberação de todos os presos barra acusados durante os protestos. Parte 2 As consequências pela luta da liberdade Agora que o ouvinte está superficialmente informado daquilo que ocorre na cidade de Hong Kong, desejo expandir a visão nesse assunto. Não deveríamos tratar como apenas uma questão de insatisfação momentânea. Seja do governo chinês ou do povo livre de Hong Kong, o que estamos tratando aqui é uma luta árdua entre a liberdade e o autoritarismo, e nenhum dos lados pode dar-se o luxo de render-se. Imagine, durante mais de 15 décadas, um século e meio, cultivar uma cultura totalmente diferente de seus vizinhos. Imagine trabalhar de outras formas, viver de outras maneiras, sentir o gosto da liberdade, e ao mesmo tempo, observar tão próximo de ti o oposto disso, observar o autoritarismo, a fome e a completa violação do indivíduo. É dessa maneira que um habitante de Hong Kong sente-se hoje. É por isso que milhares de milênios lutam há meses contra o Estado, pois eles vivem a realidade citada acima e não vão desistir de sua liberdade. Contrariamente, o governo chinês entende que não pode permitir em nenhuma circunstância uma luz no fim do túnel. A simples ideia de um lugar tão próximo e insubmisso é um pecado capital em qualquer ditadura. Afinal, ou domina-se todo mundo, ou se mata aqueles que não forem dominados. Nesse Davi e Golias que acompanhamos, Davi não tem nenhuma chance de sair vivo. Vejo que, inevitavelmente, Hong Kong irá tornar-se um palco de sangue-massacre. Entretanto, isso não quer dizer o fim da luta. De fato, quando o Estado chinês cansar-se e exigir a rendição dos manifestantes, haverá um embate violento e provavelmente a morte de milhares. Talvez com isso, o governo consiga pisar definitivamente no último suspiro de liberdade daquele povo. Ainda assim, existe um outro cenário possível, a revolução. Ironicamente, uma revolução pode ser a salvação de Hong Kong, ou melhor, de toda a China. A razão pela qual isso é uma hipótese é simples. Se Hong Kong declarar-se independente, estaremos falando de uma revolta declarada, que pode ganhar força com a então já vigente revolta de Taiwan. Ao mesmo passo, também podemos deduzir que haveriam agentes pró-independência por toda a China continental, levando assim a séries de revoltas e manifestações no país. Eu sei que o último cenário é otimista demais, mas não devemos esquecer que toda a grande mudança começou por pequenos atos. Os Estados Unidos lutaram contra a Inglaterra por taxas e conquistaram sua autonomia. Luzes e músicas fizeram a União Soviética entrar em crise. Por que não, então, acreditar que o sacrifício de uma cidade será suficiente para libertar um país? Infelizmente, somente o futuro dirá qual dos dois finais teremos. Fim da leitura, mas se você é de São Paulo, capital, não fecha o vídeo porque eu tenho um aviso importante. Dia 15 de setembro vai ter uma manifestação de libertários em frente à embaixada chinesa em apoio à Hong Kong e à liberdade e tudo mais. Então, se você é de São Paulo, capital, o primeiro link na descrição vai ser desse evento. Seria muito bom se você fosse lá. Infelizmente, eu não vou poder porque eu não moro na capital, eu moro no interior e é muita locomoção e dá muito trabalho. Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui para ajudar da maneira que eu posso. Se você não é de São Paulo, capital, manda para alguém que é de São Paulo esse vídeo aqui. Vai ajudar. Abraço. Tchau. Tchau.